Como é que é meus amigos, aqui com vocês é Ruben Alves Boica, sejam todos muito bem-vindos a uma nova série no canal FIFA 23, modo carreira com o nosso Boica, ao mais alto nível Ontem tivemos em altas, dois episódios de FIFA 22 no canal Terminámos com o título da FA Cup e com o título da Premier League com o Liverpool, ao mais alto nível Hoje começamos logo com o FIFA 23, ao mais alto nível, e com o nosso Boica Vamos então dar início a isto, já sabem, espero que esteja tudo bem com vocês em casa, com a vossa família e com os vossos amigos Arrebentar com o like, subscrever o canal se não são subscritos, partilhar o canal com a vossa família e amigos Por isso, vamos lá então dar início aqui a uma nova série no canal Venham daí meus amigos, let's go guys, bora lá, vamos então arrebentar com isto Mas antes de mais, desligar aqui o... o xerubi O xaval, o relógio, estava para despertar a uma hora e depois começou a ficar todo desgovernado, não entendo Primeiro era às 11h20, agora é à 1h da manhã, ah já não entendo nada disto Bem, bora lá, mas é dar início a isto Está muito aí para vir, não é meus amigos, próximos meses sempre a bombar, bora Vamos então dar início aqui Nova carreira, ao mais alto nível, não é? Peraí lá, peraí lá, toma, mas como é que é isto? Nova carreira, coisa... toma, isto é assim? Transferir os mais recentes Tudo bem, ok, tranquilíssimo da vida Ah, agora sim Criar novo jogador, ok Se a gente quiser jogar com um real, é que é... é... com um jogador real, não é? É que é ali Ok, vamos criar o nosso... o nosso boyquinha, não é? Que é o mais parecido com o boyca Só se for ali aquele careca, este aqui cheio da barbs Ou mais alto nível Só faltava rapar o... 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 o coiso Mas eu gosto deste Depois a gente mete-lhe uma barbazinha bacana, não é? Ah, então o nome próprio, rio Ruben Aleijado Bora Ruben, apelido É o alf, já toda a gente sabe, não é? Alcunz é boyca Ah, estás a escrever mal, não sabes escrever boyca Ok, nome na camisola Ou é boyca ou é ruba, não é? Tá feito Já sabem como é que é, não é? Eu... eu adoro o número 10 Mas não quero estar a tirar o número a ninguém, não é? Por isso a gente bota-lhe o 30 e está feito É assim mesmo Há... há mais novo Quanto mais novo, melhor para a gente, não é? Agora aqui é que a gente mete a... a data de nascimento normal Julho 30 Vamos embora Mais atributos Altura e peso 1,76 Para caso o boyca tem 1,74 Já me errou um bocado 1,74 Oste Olha agora 1,74 E quanto... como é que a gente faz a cena do peso? É assim... ok, ok Então a gente vai-lhe meter aqui uns 30 quilinhos Fica com um corpo bacano, não é? 70 quilinhos Fica pressante Fica pressante Ok, não há mais nada Posição É... agora temos ponta de lança Antigamente não tínhamos Agora pode ser atacante de qualquer lado E ponta de lança Ao mais alto nível Mas também para capsear bolas Como é 13,74 Ou o boyca Deixa que eu te diga Já é para esquecer isso Vai ser o ponta de lança mais pequenininho que existe no mundo Por acaso não vais Mas podias Vamos ser ponta de lança Ou vamos ser extremos Eu por acaso gosto Pois é de ser extremo E se calhar agora vamos fazer aqui uma cena diferente Já não vai mexer ponta de lança, não é? É porra, passa logo para o guarda-redes Vamos ser médio e direito Epa, sacode o bruxo Já nem me lembro qual é que é o botão para desligar aquela merda Será que acertei agora? Ah, maluco Solteis pelas janelas Acho que é sim Até canto direito acho que lhe dá a cena de ser extremo, não é? Controlo de bola, dribble, finalização, coisa, isto é de ponta de lança Centro é isto Direito, tem que lhe dar mais velocidade, não é? Ah, vamos ser ponta de lança Vá, segue Para de ser coisa Ah, o gajo não está feio Já não está feio Tão de pele O gajo é assim clarinho, está feito Olha, está bom A sobrancelha também está fixe Parece que o gajo trata da situação Está bom, é assim Está fixe, bacana Está ou não está? Cabelo, também está Mostra lá aí como é que está a situação Ah, não estás em dia Também não é assim, por amor de Deus Assim estás em dia Assim estás em dia Mas também não gosto E assim Pois, se a gente ter uma cor mais Mais que Se calhar Exatamente, nota-se mais Mas não A cor está lá A cor está lá Agora o cabelo É que não Cabelo não Não é assim está bom Mas a gente vai lhe dar aqui um acastanhadozinho Exatamente Porque o Boica também não tem o cabelo preto, não é? É que o tio Boica não tem cabelo preto Estás a fazer G, maluco Agora é barba Vamos a... É mesmo... Mesmo a... Aqui de Bengala Ah, ficas... Ah, está, não há ficas Estão novos e já com um barbalhão desses Ah, yes Equipamento Olha aí, estás a fazer Equipamento é para fora O comprimento da manga do equipamento pode variar no jogo devido a possíveis restrições Ah, ok Ok, está bem Gente acredita em ti Corte Corte justo, claro Então o gajo é pesante Só que não Animações Já sabem como é que é, não é? A celebração do golo Vamos... Pôr aquela Que a gente tinha, não é? Quando terminou o FIFA 22 Esta aqui O gajo chega lá, toma lá A ver se gostas E agora, estilo de livre É a Ronaldo Penalty É a Ronaldo Está feito Estilo de corrida Pré-definido não É a Player Então ele não é a Player Ele é a Player Ele é Player Por enquanto vai ser qualquer coisa, velho Só tem isto, não é? Estilo de equipamento Há esteiras Faltava isto Estão isto Embora sem pôres aqui Uma esteira Dá bacano Ok, vamos aqui com uma Nike mesmo loucas Não é? Ou mais alto De pé O que é que a gente vai pôr para aqui? Uma Nike Superfly Mercurial Ah, eu gosto destas Vai dar-se costas destas Oh, boy Ah, ele diz que sim Também se dissesse que não Ele vai ganhar uma galheta no focinho Isto É curta Isto sim é a jogadora da bola Fitas no tornozelo Pretas Que é para se notar bem Que o chaval tem lá as fitas Também não dá para meter As canas Nas mãos Muito me contas Não é a castanha É preta Isto é verde Também estás de alto tónico A preta A típica pulseira preta Meus amigos É a típica Bora Está tudo feito Não é? Coisa Está o Team Puntz Falta Ah, falta só aqui Acho que não há Pô, não Não há Não há Ruben Há jogadores que se chamam Ruben Como é que não há aqui Ruben, não é? É uma estupidez de todo o tamanho Poderia haver um boy Que é que ia jogar à bola Olha o Russo Não há Ruben Ah, vão se encher da mosques Gandas e Trzeidens Acunha Acunha matata É tão fácil dizer Vão-me dizer que não há Alves Parte já esta merda toda Ah, Alves Alves Tu foste fazer Alves 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 camarada Bora Está tudo feito Dá-lhe gás E com isto já vamos com Não sei quantos minutos De coisa, não é? Agora Vamos começar No campeonato português Vamos fazer aqui Aleatoriamente Não é? Aqui o boy que a fechar os olhinhos E há três hipóteses Não é? Por causa das equipas grandes Vamos lá Embora Vai 3, 2, 1 Guimarães Vamos para o Vitória Guimarães Começamos É engraçado Nós começamos no Tondela O episódio passado Tondela é do Norte, não é? E agora vamos para o Vitória Guimarães Vamos para o Vitória Guimarães Bora Então qual é? A cena Eu até gosto Dificuldade de encontro Amador Também estamos a brincar Classe mundial Qualquer coisa Apenas a gente troca É que isto agora Vai ter a cena Que vocês sabem Ativado Está tudo Ativado Está ativado Ativado Bora Futebol Porquê? Tanto amor Nas estrelas O público Adrenalina Na disputa Golos marcados Darmos ganhos Nós contra eles E a minha equipa Contra a tua Obrigado Por seres um Um chaval Muito bacano Carreira É progresso É boica Vocês já viram saber Que isso é boica Cadê malucos? Bora Boitinha Obrigado 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 Já chega Já podem ir Obrigado Obrigado Estás em altas Mister Aí está O boica Agora é com você Decisões Decisões Ao longo da época Podes participar Em muitas atividades Que irão determinar O teu estilo de vida Fora do campo Ok Vamos às compras Bora lá Vamos à A primora Buscar uns perfumes A metade do preço O teu estilo de vida Compras e investimentos Gasta o teu salário Em objetos de luxo Ou em causas sociais E melhora a tua perícia Podes também investir Algum dinheiro E aumentar a tua fortuna Nice Recompensas Participa em atividades Para ganhar Por exemplo Pontos de personalidade Escolha atividades Contribuem para o jogador Que quer ser dentro E fora do campo Vamos ser um Ronaldo De outra vida Cumprimento Os teus colegas De equipa Cumprimento As caras novas Antigas do clube Ok Vamos Que todos saibam Que estás a postos Atividade concluída Pontos rebelde Rebelde Concluído E agora aqui em compras Requisitos não cumpridos Requisitos não cumpridos 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 Investimentos Não há nada para ti Nem para nós Ah já expirou Ah começa cedo O teu lugar O teu lugar na equipa Para encontros O teu papel no plantel É definido pela apreciação Do treinador Começa como suplente E melhora a apreciação Até ganhares um lugar No 11 titular Ok É sempre assim Aumenta a apreciação do treinador Estilo de jogo no decorrer Aumenta a sua lista completa Jovem rapaz Olha Olha Temos os treinos Temos sessões Treino e evolui Ou com o caso do teu jogador Nas sessões de treino Será possível ganhar Os pontos de experiência E o ponto de experiência O treino também irá melhorar A tua apreciação do treinador Ok Se és treino Podes treinar Até 3 vezes a cada semana Para te ajudar a melhorar Podes criar E carregar As tuas sessões Pré-definidas Preferidas Exercícios de treino Um bom desempenho Nos exercícios Melhora a nota Quando simulas o treino Ganhas experiência adicional Quando jogas o exercício Ou experimentá-lo Pela primeira vez Ok Isso já era O que era no outro Não é? Vamos aqui meter O labirinto Vamos meter o passe Já temos Dribble, passe Agora é remate Ultrapassa o guarda-redes Remate apetente Scenários de contra-ataque Se calhar é melhor este Feito ao gosto Pode ser que guarda-como Estás a falhar, velho Estás a falhar, velho Estás a falhar, velho Vá, vá, fã, culo Ah, burro, não Vá, olha um B, não está mau, eu falhei aquela porquê, muito simples, eu tentei colocar a bola e o chaval ainda não está preparado para isso, bora, eita, quer dizer, não estar preparado não quer dizer que tu não consigas. Granda desfeza. Isto vai dar uma granda merda de pontuação, eita, é assim mesmo diz ele, granda maluco. Eita, é assim mesmo. Ficaste, olha o contra-ataque, bora velho. Charaí, toma aí, toma, não entrou-se-lhe. Fogo, Sinoval, está feito, está roubada a bola, leva, 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 toma aí. Eita, estás muito fraco. Então, o contra-ataque não é mesmo, então o guarda-redes apanhou o bolo. Oh pá, fogo. Estás em altas. Mas isto é que dá treino, isto... Ah pá, fulhada. Claro que... Ah pá, fogo a sério. E eu vou até partir os dentes. Andar a corte. Olha, mesmo assim deu A. Novo nível, 9 pontos de experiência, ranhura de vantagem, retomar a posição defensiva, pressão da equipa. Olha. Olha. E agora? Aqui. Que a gente vai meter, não é? Deve ser aqui. Exatamente. É aqui mesmo. Utilizar pontos de experiência e podes adicionar pontos de experiência aos atributos do seu jogador, considerando as suas posições preferidas e adicionar determinados atributos melhorará a pontuação geral do jogador. Ganha experiência para melhorar o nível do teu jogador e ganha pontos de experiência adicionais para que possas evoluir ainda mais. Arquétipos. Os nódulos de arquétipos oferecem melhorias significativas para atributos específicos que ajudam a criar e definir o estilo de jogo individual do teu jogador. Porém, têm um custo superior. Obviamente. O que é que nós vamos fazer? Melhorar o físico dele, não é? Temos 9 pontos. A gente melhora já aqui a situação do chaval. Pronto. Está feito. Melhoramos já aqui o físico. Pelo menos um bocado do físico. Está feito. O chaval precisa de arca-boice para aguentar a situação. Bem. Isto é avançar. É avançar. Será que já podemos fazer treino? Já. Isto agora está uma beca fatela. Porquê que eu digo que está uma beca fatela? Porque antigamente aparecia a dizer que podias fazer treino. Agora não diz. Agora a gente tem que vir aqui e ver se é possível realmente fazer o treino ou não. Nível 4, mais 3 pontos de experiência. Vamos meter ali no... Olha, temos atividades. Compras. Isto já não tem dinheiro para nada. Somos uns pobres ratos. E já treinámos, não é? Então vamos avançar. Yoga é taf. Está a fazer aí com pressão mais alto nível. Bem. Jogar um encontro. Jogando como jogador terás controle sobre ti próprio para que te possas concentrar 100% na tua prestação individual. Quando assumires o controle da equipa garante que envolves o teu jogador. Obviamente. Joga ao longo todos os destaques do encontro ou joga apenas aqueles que envolvem o teu jogador. Aproveita ao máximo cada destaque para garantir que a tua equipa acaba vencedora. Saltar para o resultado. Salta diretamente para o pit final e descobre o resultado do jogo. Apenas será registrado o teu objetivo de pontuação do encontro para a pontuação do treinador. Ok. Antigamente acho que não aparecia nada disso. Bora lá. Vamos ver como é que corre aqui o nosso primeiro jogo. Identifica os objetivos do teu treinador atribuir-te a 3 objetivos de encontro sempre que entrás em campo. Atingir os alvos definidos para ti pelo teu treinador irá melhorar o teu estatuto da equipa. Se conseguires atingir o nível melhorado de um dado objetivo do encontro ganharás experiência adicional. Também já sabíamos. Vamos ver como é que corre o nosso primeiro joguinho. É... Pessoal... 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 Lá vem ele, tem muito espaço pela ponta Bora, bora, cortei isso Corta Atento no lance, faz a defesa Taz em altas Parece o Varelos, quer até o Varelo Então, boy, que a testa me dá pro chão Olha GOOOOOOOL Para empatar o jogo Que resposta rápida É lá em cá, Caio Tá aí o replay, passou como quis pela marcação E daí vem uma paulada à média distância Tem uma chance de defesa 1 a 1 no placar, jogo aberto Oh, boy, que crap é esse, velho Ah, se não dá Corta, corta O time toca, toca com precisão Sem pressa Cabeça no lugar Bola no chão Olha só o desempate Que chão Se ele deu Era pra passar à frente, Caio Tinha que fazer Faltou concentração Também foi um erro meu Só, velho Ah, aleijado Alves Trocando passes De pé em pé Construindo a jogada Ai, ai Toque errado Devolve a bola Oh, boy, que acorda Vence É falta Jogada dura Jogadores pedem amarelo Chegou bem Pra fazer o corte Ligado no jogo Vai ganhando o campo Vai ganhando o campo É agora, faz Ah Defendeu E agora está vindo Afasta a defesa Mata o ataque Anda lá, anda lá Equipa Corde Pavitz Ah Quebrou Sobe Ele Aleijado É nossa Nossa 1m74 1m74 O segundo Logo na primeira Partida Você já da moscas O Lu Chegavam aqui Viram Lu Como é que era Ah E a cabeçada Foi perfeita Não deu chances Para o goleiro Gando da Moica Quem te ensinou A fazer isso Moica Foi teu irmão Que te ensinou A fazer isso A Moica Tudo igual Novamente Jogo Ah Quebrão Passou ali No meio Larga Senão Pessoal Cance Pressiona Grande da bola Cance Cance Bora 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 Equipes Não está Estou à espera que alguém suba Não queres subir ou sobes Ah, quebrou-se Metes para aquele Metes Que burro Estou contigo Está agarrado Ah Não conseguiu afastar Segue o lance É para passar a frente Bem tranquilo para a defesa O gajo ainda não faz efeito Está de parabéns garotão Cortou o passe Se livra da marcação Pode fazer Não chegou o tempo Defende sem muitos problemas Olha a estatística aí na tela Vilani Uma porcentagem de posse de bola Muito equilibrada para os dois lados E o melhor é que não está sendo um jogo Só de marcação não Está todo mundo buscando gol Querendo desempatar a partida Bom Bom, bom, bom demais Bora, 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 bora Funciona Bora Da vitória É a vitória Escanteio batido Dá para a bola Por cima É escanteio A bola Sai de novo Outro escanteio Finalização Nas mãos Do goleiro Alves Vai protegendo a bola A placa indica Mais dois minutos Meta a bola na área Chuta Já dá Borsa Mel Nelson da Luz Ele é que é A família dele é que é dona No hospital da luz Daqui a pouco Tem mais bola rolando Vou só aqui baixar o Coiso O som do Dos comentadores Vamos ter um dois Colume do estádio Se calhar um cinco Aqui eu meto um quatrozinho Acho que é isto Vamos ver agora Como é que está Já está melhor Calma velho O chaval Ainda não é aquilo Que podia ser Não é Estragou tudo Ah cabrão Tudo confirmado Vilani A torcida já pode Esperar o jogador Fazer a sua estreia Com a camisa do novo Tô fora do jogo Tô fora do jogo Foda do jogo Da lá a equipa Corta 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 essa merda Corta o passe Dentro da área Sobe velhote Alves Ah Ah Vai ter cheio de moscas Parece eu Boica Perdi muito tempo Tu me estás bem Ou o que Entrou o Boothiaf Seu Bamba Estava com as pernas Bambas Bateu por cima Na área E não conseguiu Afastar O jogador O tempo Ele vai ainda Bora vai Arranca e não faça Espor Ah Quebrão Quebrão Ah Era bem jogado Não estou Habituado ainda Ao vosso estilo Pé Uma pessoa Quer Oferecer o golo Vai sair o Silva Não não Vai entrar o Silva Sai o Nelson da Luz Família dele É que tem o hospital A Luz Não se esquece Ah Cabrão Vem até aqui no pai Alves Ah Não entrou Filha Ah Também tu metes-me assim a bola Em cima do gajo Dois golos Dois golos dos assistentes Está bom E o André Silva E o André Silva Agora entrou O placar é o gol da tranquilidade Recomeça o jogo 4 a 2 Alves Tem campo Vai conduzindo É agora Pagueu O Abraço Pra fechar o Rádio Que a estreia Que chegada é essa Minha gente Entrou em campo com o Rob de gols Já tem três golos Na conta dele Anda a frango Está nada Está com uma frangueiriça Olha para isto O Bairro está com sorte No dia de estreia Está com sorte Mas o campeonato argentino Também não Eu acho que o Lugo É da Argentina Se eu estou em erro Também não tem nada a ver Com o campeonato português Intercepta o passe Cabral Trabalha na temporização Eu normalmente Quero é Meter a bola Nos chavales Dá para de jogo Chavales Eu realmente Cheguei a pensar Que não estava fora de jogo Em casa Estão jogando lá no Onde Jesus perdeu as botas Na Holanda Não sei qual deles foi o melhor golo Mas acho que o melhor foi mesmo o primeiro Tem mais mais posse de bola Era uma questão de Mas muitas das vezes Quem tem menos posse de bola É quem ganha Personalidade 381 pontos Ok Então a gente agora Chega aqui É só botar Ou não aparece Podemos botar aqui E botar aqui nos reflexos Está feito Falta um E depois começamos a pôr resistências E não sei o que mais Ok E já temos Gita Não sei como é que vai ser Mas já temos Gita Treino Não se pode fazer nada Então é agora Dice Tau Pumba Já estás Vai que faz a trigo Contra o Lugo Teve uma sorte Que Lugo Pronto Temos mais 3 pontinhos Vamos pôr mais 3 pontinhos Aqui no chavalinho Que é aqui Isto Eu ainda me estou a habituar A situação A personalidade É aqui Como é que isto funciona Será assim Não Ah isto se calhar Vem consoante Pontos de personalidade Nós temos 901 Como é que nós pomos Os pontos de personalidade Realmente não estou a entender Mas Isto também tem muito a ver Com aquilo que a gente faz Vamos acrescentar mais um Resistência E mais um aqui nos reflexos Está feito Temos aqui uma ranhura vazia Isto a gente já sabe Como é que é Melhoria de remate Dentro da área Pressão da equipa Remate longe Última linha Não vamos pôr nada disto para já Já não temos mais nenhum dia de treino Ah não é isso que eu quero Olha ainda bem que não começa logo Vamos ler aqui o que diz aqui O Baika marcou o último golo do encontro E concluiu o seu at-trick Ajudando a sua equipa a garantir Uma vitória por 5-2 Contra o Lugo O Baika foi o herói Alcançando o at-trick Liderando a vitória O Vitória Guimarães Com 3 golos Contra o Lugo Ok Espera-se que Moreno Estreia miúdo Na taça continental Espera-se que Moreno Estreia miúdo Na taça continental Europeia No Vitória Guimarães Todos falam sobre o jogador Recentemente promovido As camadas jovens Baika Na antecâmara Da pré-época Da taça continental Europeia No clube Todos os chineis Apontam para que A estrela em ascensão Terá alguns minutos Na primeira equipa Não deve então surpreender Que o miúdo Venha a ser usado A partir do banco Afinal Moreno Nunca teve medo De apostar em jovens jogadores Olha para mim é uma novidade Bem meus amigos Espero que tenham gostado Já sabem como é que é Arrebentar com o like Subscrever o canal Se não são subscritos Partilhar o canal Se não são subscritos Partilhar o canal Com a vossa família e amigos E subscrever Se não são subscritos Assim é que é Já sabem como é que é Às 18 Vamos ter mais um episódio De Assassin's Creed Fiquem por aí Daqui com vocês Foi Ruben Alves Beca Muito obrigado a todos Até à próxima Até à próxima não Até já Fui Obrigado Ha